Toda vez que eu vou fazer um vídeo, vocês ouvem aí um galo cantando. Esse galo é esse ali, ó. É o galo do meu vizinho, é o Frederico. É o galo cantor. Canta aí, Frederico. Canta aí. Canta aí. É, cantar. Eita, com vergonha agora. Canta aí. Quer cantar, não? Canta. Canta, Frederico. Canta, Frederico. Canta, Frederico. Canta. Não. Não. É, não? Olha o tamanho da espora desse beijo Tá com vergonha? Olha pra cá Pra cá Aqui ó Um lado de cá Vou ao outro lado Quer cantar não? Puxa vida E aí Puxa vida E aí E aí Obrigado.